Uma lesma entrou na luva, o cara não sabia, colocou na mão e se sentiu bem confortável, aí pegou o leite em pó da mesa e só torceu, jogou o leite em pó no chão e sentiu que algo estava mordendo sua mão, usou a força para atirar, mas não conseguiu tirar as luvas, então socou a mesa com toda sua força, a mesa continuou tremendo e o ácido sulfúrico concentrado foi espalhado por todo o chão. João olhou para cima, ele caminhou rapidamente até a tesoura na prateleira, pegou a tesoura, inseriu ela nas luvas e em seguida apertou as mãos com força, as luvas estavam bem firmes, mas o sangue chorrou, a dor o fez quase chorar, ele jogou a tesoura para se apoiar na prateleira, mas a tesoura não aguentou, um estrondo aconteceu, João gritou apressadamente por socorro e sua esposa estava varrendo o chão e não podia ouvi-lo lutando, ele virou a cabeça e viu o ácido sulfúrico no chão borbulhando, assim que segurou o machado em sua mão, ele puxou lentamente e suportou a dor severa e levantou o machado